Não vou sair morrendo com um sacanhão no vídeo É, você vai editar depois isso que eu quero Se eu tiver muito saco eu vou editar Então tá Ah, vai daria um guarda com um cara pra cantar Eu vou ter que ter saco pra caralho Eu ando meio sem saco pra escolha Você tá aqui no lado disso, né? Foi Caguei pra todo mundo Vai lá Então vem cá, então a gente faz aquele arranjo que a gente fez agora É Caguei pra todo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.